Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agro Negócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar do mercado do milho lá no Mato Grosso, que tem grande influência no restante do país. Você vai ver que o preço do leite pago ao produtor sofre reajuste positivo. Vamos comentar de um projeto de autoria do deputado Milton Tato, que é do PT de São Paulo, e ele propõe taxar a exportação de gado e equino vivos em 50%. Você vai ver que o PIB do agronegócio recuou mais uma vez em dois anos. Isso não é bom sinal para a economia do país. E eu vou conversar com Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos, e nós vamos falar de um mega evento, o 24º Seminário Internacional do Café de Santos, que acontece no mês de maio. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho lá no Mato Grosso, que tem grande influência no Brasil. O último relatório do Produto Interno Bruto PIB do agronegócio brasileiro, realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, da Exalc-USP, revelou que, embora haja crescimento na produção agrícola, houve queda significativa nos preços, resultando em uma redução de 3%. Os dados acumulados pelo CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mostram que houve queda de 2,07% no quarto trimestre do ano passado. E, com isso, o PIB do agronegócio concluiu o último ano com queda de 2,9%. De acordo com os pesquisadores, até o segundo trimestre, o agronegócio vinha se recuperando da queda registrada em 2022. No entanto, as baixas consecutivas nos dois últimos trimestres reverteram a tendência positiva. Apesar disso, considerando o desempenho da economia brasileira, o PIB do agronegócio representou 23,8% do total. Ainda segundo os pesquisadores do CPEA e CNA, o cenário só não agravou mais devido à produção agrícola e o crescimento da produção pecuária e também laticínios, e no volume de abates, sendo que o desempenho do agronegócio foi afetado negativamente pela queda dos preços em todos os segmentos. O setor primário apresentou quedas significativas nos preços dos seguintes produtos. Algodão, café, milho, soja e trigo. Além de bovinos, aves, leite. Já nas agroindústrias, as quedas observadas foram as seguintes. Biocombustíveis, produtos de madeira, óleos vegetais, indústria de café, entre outros. E agora vamos falar um pouquinho do projeto de autoria do deputado Newton Tato. Ele é do PT de São Paulo. E ele propõe taxar a exportação de gado e equino vivos em 50%. Esse projeto tramita na Câmara dos Deputados e esse projeto de lei, o 786-24, que propõe elevar a alíquota mínima do imposto de exportação de animais vivos para 50%. O autor do projeto, o deputado, ele argumenta que desestimular a prática frequentemente associada ao sofrimento animal durante o transporte. Atualmente, a alíquota básica de exportação é de 30%, podendo ser reajustada pelo governo de acordo com as necessidades econômicas e comerciais do país. O projeto de lei, ele exclui apenas as operações sem fins lucrativos, como as destinadas às instituições que garantem o bem-estar animal da elevação do imposto. Segundo o deputado do PT, o título de maior exportador de gado em pé do mundo, com mais de 600 mil cabeças comercializadas por ano, mascara o sofrimento dos animais. O projeto de lei será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Finanças e Tributação e também de Constituição, Justiça e de Cidadania. Após a aprovação pelas comissões, o projeto seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados para a votação final. E agora você vai ver que o PIB do agronegócio recuou mais uma vez em dois anos. Isso não é bom sinal para a economia do país. Os pesquisadores do CPE e SNA indicam que, com o resultado no segmento primário, o PIB recuou 1% em 2023, sustentado pelo desempenho agrícola, o qual cresceu 5,1%. O avanço no primário de agricultura foi impulsionado pelo aumento da produção, com safras recordes, e pela redução dos custos de produção, correspondendo à queda nos preços dos insumos. Por outro lado, conforme informam os pesquisadores, na pecuária houve redução de 10,6% no ano passado. Ainda que tenha sido verificado o aumento na produção ao longo do ano e a diminuição nos custos com a alimentação dos animais, atividades como a produção de leite, bovinos e frangos para corte registraram quedas nos preços. Já para o segmento agroindustrial, a baixa de 2% no ano reflete o desempenho negativo das agroindústrias de base agrícola e 3,4%, contrastando com o crescimento observado na base pecuária de 4%. Na indústria agrícola, apesar dos menores custos e também do aumento da produção, a queda no valor da produção devido à redução nos preços exerceu pressão sobre o resultado. Entretanto, na indústria pecuária, o desempenho positivo foi principalmente atribuído à redução nos custos com insumos, em contrapartida à queda no valor da produção, influenciada pelo comportamento desfavorável dos preços. E agora você vai ver que o frigorífico Marfrig, ele quer investir entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões na compra de bovinos para compor 25% do seu plantel próprio, sem precisar dos animais dos produtores. Essa prática de negócio garante ao frigorífico um controle maior sobre a sua produção. Enquanto o mercado interno da carne bovina demonstra instabilidade, as exportações de carne in natura estão em excelente ritmo. As embarcações da terceira semana do mês de março foram surpreendentemente fortes e atingiram 55 mil toneladas. E dentro desse contexto, a Marfrig é uma das empresas que está presente nesses números. A Marfrig é líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo. E agora a Marfrig revelou recentemente, durante uma teleconferência com analistas de mercado, que planeja investir entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões na aquisição de gado próprio para alcançar um percentual de 25% dos seus abates oriundos de animais criados e engordados pela própria empresa. Percentual semelhante ao praticado em sua subsidiária lá nos Estados Unidos, a National Beef. Atualmente, a Marfrig possui 5% dos seus abates realizados a partir de rebanho próprio. Se consideradas apenas as operações continuadas, ou seja, que não foram vendidas, o percentual de gado próprio da Marfrig chega a 10% no Brasil. Com o abate próprio, se consegue ter um controle maior da cadeia de produção do que quando fica só no mercado spot. O sócio controlador da Marfrig, o Marcos Molina, ele disse que a National Beef, com a US Premium Beef, que tem 25%, consegue ter uma estabilidade e uma qualidade maior do produto. A empresa não deu prazo para chegar a 25% de abates com gado próprio aqui no Brasil. Mas o dono da Marfrig, ele avalia que o momento de baixa no mercado do boi gordo é favorável para realizar o investimento, avaliado entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. E com esse modelo, a Marfrig espera reduzir a ociosidade de suas unidades de abate, elevando a taxa de utilização do parque fabril para acima dos 90% e aumentar os níveis de rastreabilidade da cadeia. A meta é alcançar 100% de gado rastreado em todos os biomas até 2025. Isso também pode ajudar o Brasil a abrir muito mais mercados, igual ao Uruguai, que tem rastreabilidade completa e tem hoje 15 mercados a mais que o Brasil. Pelo menos foi o que disse o Marcos Molina. Resumindo essa informação, as grandes corporações buscam o caminho mais prático para produzir a sua matéria-prima. No caso aqui, o animal pronto e dentro dos padrões que o mercado exige. É como disse o dono da Marfrig, o Marcos Molina, com o abate próprio, você consegue ter um controle maior da cadeia produtiva. O valor da rouba que você está recebendo hoje é o mesmo valor que as indústrias frigoríficas pagam para produzir o seu próprio animal. Portanto, essa é uma tendência de mercado. Eu lhe pago o tanto que eu gasto com o meu animal. Por hoje é só. Muito obrigado. E até o próximo encontro. E depois do intervalo, você vai ver que o preço do leite pago ao produtor sofre reajuste positivo. Eu vou conversar com Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. E nós vamos falar de um mega evento, 24º Seminário Internacional do Café de Santos, que acontece agora no mês de maio. Nós voltamos já ao Minuto Só. Vamos que vamos com o Jornal do Meio Dia, que agora está maior. Começando o Meio Dia 15 até 15 para as duas. Acompanhe nesta terça. Chuva derruba ponte que liga o setor Colina de Homero ao Veiga Jardim em Aparecida. Crianças não vão à escola há mais de cinco dias. O acesso à linha de ônibus está comprometido. Moradores iliados. Eu, Luciana Finrolde, te espero. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes, sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Vem aí a décima terceira edição da Agrotecno Leite Com Plain. De sete a dez de maio, em Morrinhos, Goiás. Participe de uma das maiores feiras do agronegócio do estado. Fique por dentro de tudo através do nosso Instagram, arroba Agrotecno Leite Com Plain. Mais informações, 64-34-17-12-19. Apoio Senar Goiás e OCB Goiás. Realização com Plain. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia Jussara Itumbiari Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europossos Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Agronegócio. Oferecimento Bradesco. Visite o estande da Tecno Show Comigo 2024. Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. A FB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que o preço do leite pago ao produtor sofreu reajuste positivo. O preço do leite captado no mês de fevereiro registrou a quarta alta mensal consecutiva. E desta vez 3,8%. E chegou a R$ 2,23 o litro. Isso na média Brasil. E essa média Brasil é calculada pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. E mesmo com o aumento, a média ainda ficou 21,6% abaixo da registrada em fevereiro do ano passado. Isso em termos reais. Esses valores já foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro deste ano. Quer dizer, já tirou a inflação. A alta do preço ao produtor, iniciado em novembro do ano passado, ocorre em função da menor produção, tornando a oferta limitada. Segundo o CPEA, essa redução da oferta pode ser explicada por fatores climáticos e pelas margens apertadas dos produtores que levaram à redução de investimentos dentro da porteira. O índice de captação leiteira do CPEA caiu 3,3% de janeiro para fevereiro, acumulando uma baixa de 5,2% no primeiro bimestre deste ano. A expectativa dos agentes de mercado é de que as cotações do leite cru continuem em elevação nos próximos meses. Porém, este movimento pode ser limitado pelo consumo e pelas importações. Agentes de mercado que foram consultados pelo CPEA relatam que o consumo de derivados na ponta final da cadeia leiteira segue instável, apresentando sensibilidade ao aumento dos preços. E agora eu vou conversar com Mauro Samarco. O Mauro, ele é o presidente da Associação Comercial de Santos, lá no estado de São Paulo. E nós vamos falar de um mega evento que vai acontecer lá em Santos, que é o 24º Seminário Internacional do Café de Santos, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de maio. Mauro Samarco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema importantíssimo, que é o café. Tudo bem, Marco? Mauro. Tudo bem. Bom dia. Eu que agradeço, em nome da Associação Comercial de Santos, uma entidade de 153 anos, que tem a sua história totalmente ligada ao café, o café que tanto desenvolveu o nosso país e o Porto de Santos, a cidade de Santos. É uma grande honra, uma grande satisfação estar falando com vocês aqui hoje. Bom, Mauro, vocês já estão no 24º evento, no 24º Seminário do Café de Santos, e a gente sabe, como você disse, o café é um importante, vamos dizer assim, produto exclusivamente, genuinamente brasileiro e que, economicamente falando, gera aí os seus 40, 50 bilhões de dólares anualmente, gera milhares de empregos e tem assim uma importância, uma significância muito grande, principalmente aí no Porto de Santos, né, que é onde basicamente começou a história do café, né? Isso mesmo. Até a origem da própria associação, como eu disse, foi devido à necessidade dos exportadores de café terem uma representação para poder atender exigências do mercado na época, né? Então, o Porto de Santos, hoje ele, 80%, né, 70%, 80% do café exportado pelo Brasil, ele é embarcado no Porto de Santos, então isso representa um volume muito importante de contêineres que são movimentados nos terminais do nosso porto, né, embarcados nos navios, então, por Santos. E, é como você falou, né, você vê o valor agregado do produto café, a riqueza que ele gera, né, a própria associação é a nossa principal atividade econômica, a emissão dos certificados de origem, a OIC, a LAD, Mercostul, a própria classificação de café, então, é o mercado todo que se beneficia do ouro verde. É, e o café, a gente sabe que o Brasil, se não me falha a memória, é o maior produtor de café do mundo, o maior exportador, né, e nós estamos aí na linha de frente, se não me falha a memória também, é o maior consumidor de café, acho que a gente só perde para os Estados Unidos, que estão em segundo lugar, enfim, o café é uma peça-chave, não só para a economia, mas como um todo no nosso país, o mercado em si, as indústrias, embalagem, enfim, tudo que diz respeito a um setor altamente rentável, produtivo, a gente pode citar o café como um dos primeiros colocados aí, parece que quase pau a pau com soja, né? Isso, o café que você tem aí, vão estar representados no nosso seminário, os produtores, os traders, os compradores internacionais, todo o envolvimento regulatório, então, é um mercado muito bem consolidado, né, que tem uma riqueza, né, muito grande, e estou muito bem representado, né, por toda essa cadeia produtiva e de logística, né, isso envolve muitas questões de infraestrutura, é fundamental ter esse tipo de discussão. Bom, vocês agora vão fazer o 24º Seminário Internacional do Café aí de Santos. O que que significa esse seminário? O que que ele agrega dentro da economia café? O que que ele traz de, vamos dizer, de benefício? Enfim, o que que ele mexe? Ele mexe com o quê em nível nacional? Sabendo que Santos é o principal porto de exportação do café. É, falando um pouco da história do seminário, né, Associação Comercial de Santos, nós temos aí quase que 50% dos nossos associados são as empresas do setor do café, e, além disso, temos também os terminais, os armadores, as agências de navegação, a autoridade portuária de Santos, né, então, o seminário que é realizado desde 1972, então, a Associação Comercial de Santos, com toda a sua importância, como um dos principais representantes do setor, e a cada dois anos promovendo, então, a oportunidade, não só de discussões agora de temas sustentabilidade, né, temas relacionados à produção, tecnologias, questões regulatórias, vamos discutir infraestrutura, o que precisa ser desenvolvido em termos de capacidade de embarque no Porto de Santos, em termos de terminais, movimentação rodoviária, ferroviária, então, é um grande congresso, né, um grande fórum de discussão, onde todo o mercado, ele vai estar presente, e já temos confirmação da presença na abertura do Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, do Ministério, do Ministro dos Portos, Silvio Costa Filho, a diretoria toda da ANTAC, os painéis regulatórios, as empresas internacionais, as associações internacionais também do café, além dos T-Café, os representantes aqui no Brasil, todos participando desse evento que é o maior evento de café do mundo, que vai reunir cerca de 700 pessoas por três dias, discutindo todos os aspectos desse grande produto que traz tanta riqueza para o nosso país. Ô Mauro, o setor café precisa, ainda está faltando muita coisa para ele chegar mais ou menos numa situação melhor do que está hoje? Falta muito ainda. Precisa muito apoio, uma política voltada, direcionada para o agro, voltada, por exemplo, uma política para a pecuária de corte, uma para leite, uma para a soja e tal. Falta muita coisa ainda. Olha, vamos separar aqui, primeiro, lógico, o café por toda a sua história, por o tempo que ele já tem aí de exploração, o Brasil é muito avançado em termos de produção, as discussões, as exigências que vão surgindo de mercado normal, como em qualquer setor, o setor cafeiro responde muito positivamente, sustentabilidade, eu acho que é um ponto que a gente pode citar, o quanto que o Brasil está evoluindo em controle, em suporte ao produtor, para que atenda a todas as exigências, em questões ambientais, eu acho que a gente pode dizer que nós somos muito avançados. É lógico que a gente, dentro do Brasil, aí a outra parte, que a gente vê isso em todo o mercado, a gente sempre está buscando uma melhoria no apoio de governo, em questões de financiamento, linhas de crédito, para o produtor ter cada vez mais capacidade, então, de estar podendo não só melhorar a sua produção, mas também se proteger de eventuais intempéries e questões que podem ocorrer, que podem impactar a safra em determinado ano. Parte de logística ainda está boa ou ainda precisa melhorar um pouquinho? Olha, logística no Brasil, nós tivemos avanços desde o governo passado, ainda sobre a gestão do então ministro Tarcísio Gomes de Freitas, hoje governador de São Paulo, houveram muitos avanços, muitos investimentos, principalmente na questão ferroviária, temos muito a percorrer ainda, a Associação Comercial de Santos, através do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, da Frente Parlamentar de Portos, atua fortemente nessa discussão, falando especificamente do principal porto, de escoamento, não só do café, mas da soja, do açúcar no Brasil, necessidade que nós temos de uma terceira via de acesso rodoviário ao porto, o aumento do calado do canal de navegação, precisamos de mais um terminal de contêiner, temos já uma proximidade com o limite da capacidade operacional de movimentação de contêiner do porto, então nós temos muito avançar em logística, crescemos nos últimos anos, temos que reconhecer, mas ainda falta muito para não termos um colapso no futuro. Entendi. Bom, eu conversei com o Mauro Samarco, o Mauro, ele é o presidente da Associação Comercial de Santos, e agora, no mês de maio, nos dias 21, 22 e 23, vai acontecer o 24º Seminário Internacional do Café de Santos, é o maior evento de café do mundo. Se você quiser algumas informações, tem o Instagram, lá da associação, que é arroba acsantosbs arroba acsantosbs entra no Instagram, procura informações, que você vai ter aí o maior evento de café do mundo, e sabendo que o Brasil é o principal produtor do planeta. Mauro Samarco, sucesso nessa nove, mais uma empreitada aí desse evento, sucesso aí com a sua Associação Comercial de Santos, e o que precisar da gente aqui, em termos de divulgação, pode contar com a gente. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, a associação igualmente está de portas abertas a você, a todos que nos acompanham aqui no Canal Agro, e espero você lá durante o seminário pra estar gravando junto com a gente, divulgando esse grande evento para promover o café brasileiro. Tá certo, Mauro, vamos conversar depois sobre isso aí, vai ser um prazer, ok? Um grande abraço, obrigado. Grande abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase, a nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, a melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia, hoje, às 7h20 da noite, no jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação. Música Música Música